Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem. Hoje nós teremos o tema, o discurso de Paulo em Atenas, com o palestrante André Rezende. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Senhor dos Gentios, falando de Paulo de Tarso, e fazermos a prece para iniciarmos o estudo. Quando avistaste a porta de Damasco, teu coração já antecipara o momento da tua vida de renovação. A força em ti já havia, no entanto resistia ao chamado do amor. Foi quando o sol abrazou-te à vista, que o rio do teu pranto revelou o teu Cristo interior. Pensava-te pequeno e com teu exemplo de retidão, que desventaste os olhos de muitos nossos irmãos. Ao ter o cenário Descortina de alma na devacidão, renunciará a ti mesmo pra seguir nova missão. Fazendo-te pequeno e com teu exemplo de retidão, que desventaste os olhos de muitos nossos irmãos. Coragem, renúncia em fé 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 Querido Mestre Jesus, Doutor Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, de nos reunirmos em Teu nome para estudarmos o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, pelo iniciar de mais uma semana. Que possamos iniciá-la com coragem, com renúncia, com fé. A exemplo de Paulo de Tarso, que seguiu firme e confiante até o fim, guardando a fé. Possamos nós também, Senhor Jesus, termos os Seus ensinamentos e as Tuas palavras em nossos corações, em nossas mentes, em nossos atos. Abençoa-nos, por favor. E esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá a todos, hoje nós vamos trabalhar um trecho interessante do Evangelho, que é o discurso de Paulo em Atenas, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 15 e 34. Nós vamos tentar fazer um processo de reflexão dessa passagem, em que não só observemos o apóstolo Paulo há dois mil anos atrás, mas também nos coloquemos no seu lugar. Que nós possamos construir no nosso plano interno também novas propostas de renovação e evolução. Porque a passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Atenas é o momento mais frustrante de toda a sua existência. Ele que já vinha no trabalho de renovação e regeneração diante dessas frentes da comunidade cristã primitiva, agora passa por um grande momento de decepção. Muita da sua decepção tem a ver com o erro estratégico do próprio Paulo. E aí nós vamos entender também que todo aquele espírito que se desenvolve no campo da vida tem suas limitações ainda e muitas vezes comete equívocos. A grande diferença deles, para nós, é que eles cometem equívocos e que já conseguem, no minuto seguinte, fazer de forma diferente. Mas o Paulo, indo a Atenas, acaba cometendo um equívoco estratégico. Um equívoco de avaliação. Ele vai primeiro, ele vai sozinho. Ele deixa os companheiros Silas, Timóteo e Lucas ir para outras localidades e vai sozinho para a cidade de Atenas. Ele acaba até indo contra aquela fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, de ir em duplas do trabalho de renovação e evangelização. Primeiro equívoco cometido por Paulo. Outro equívoco cometido por Paulo. Uma falha de avaliação de quem seriam os atenienses. Ele pensava que, por causa da história da cidade de Atenas, base da filosofia antiga, das figuras de Sócrates, Platão e Aristóteles, ele achava que era uma cidade aberta a novas propostas e novos ensinos. Ele não entendia que o ensino do Cristo para aquela mentalidade grega era algo extremamente absurdo em termos de prática moral. E na leitura do Paulo também sobre os ensinos do Cristo, o que pega de forma maior para os atenienses que eles começam a zombaria é a questão da ressurreição. E aí outra alertiva que a gente tem que dar nos dias de hoje. O Paulo não é um espírita antes do tempo. Vários dos escritos de Paulo e várias das propostas de Paulo não batem com a doutrina dos espíritos. O Paulo não é um reencarnacionista. Em muitas das falas do Paulo, dá para entender que a ressurreição que ele acredita é uma ressurreição de corpo físico. Epístolos Coríntios é uma exceção, onde ele fala da semeadura em corpo espiritual e em corpo animal. Mas em diversos trechos, na primeira epístola do Cessalonicense, é dúbia essa visão de Paulo sobre a ressurreição. E para os atenienses que acreditam como nós, naquela época, da imortalidade da alma, de seres que morrem corporalmente e ressurgem no plano espiritual de forma espiritual, essa visão do Paulo de retorno e ida para o plano espiritual com o corpo de carne era um total absurdo. E eles começam a zombar. Então nós temos que ver esses diversos equívocos cometidos pelo Apóstolo Paulo, entender que ele é um missionário de luz, um ser que faz o seu processo de renovação, se reconstrói em uma própria existência, voltando às bases antigas construídas por eles das outras existências. Mas, é claro que, no dizer ali do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela época, o Paulo tinha a compreensão e entendimento da vida e das leis universais de acordo com aquele contexto. Para que a gente não trabalhe com o Paulo como se ele fosse alguém já sabedor dessas diversas leis superiores, coisa que todos os espíritos vão aprender no tempo. Coisas que todos nós vamos nos desenvolver a partir de um determinado contexto cultural, a partir de uma determinada progressão do nosso ser. Mas, começando e tentando entender, e para a gente trabalhar isso, a gente tem que tentar entender também as nossas frustrações e decepções internas. Muitas vezes que nós cometemos equívocos nas nossas abordagens juntas a outras criaturas, quantas vezes que a gente espera algo de uma situação ou de uma pessoa e isso não ocorre, quantas vezes nós até somos representantes do amor, que o Paulo era um representante do amor, mas não conseguimos avaliar que estamos jogando pérola aos porcos. Essa semeadura do Paulo em Atenas é muito disso. Ele semeia pérola aos porcos. Se ele estivesse em um padrão de racionalidade, de análise séria da comunidade ateniense, ele veria que ali não tinha campo para a exposição do Evangelho do Cristo. E muito menos iria sozinho, sem o suporte ao seu lado. Então, são mensagens e equívocos cometidos por ele que nós temos que guardar para a nossa vida, para que nós nos desenvolvamos melhor e nos transformemos. Mas vamos começar, né? Então, vamos lá. O discurso de Paulo em Atenas. Atos 17, 16 a 34. O trabalho de Paulo de Tarso, como eu falei, é sempre algo calculado. Por isso que eu falo que é um erro estratégico quando ele vai a Atenas, dessa forma, muitas vezes, atabalhoada. Porque o Paulo, na construção da sua primeira viagem, na sua segunda viagem, na sua terceira viagem, ele tem uma estratégia definida. Ele vai aos polos principais, às cidades maiores. Ele trabalha primeiro na sinagoga. Se a sinagoga, junto ao judaísmo, não o recebe, ele acaba indo em praça pública. Em praça pública, ele acaba convertendo algumas pessoas. Convertendo essas pessoas, ele forma novos disseminadores da mensagem cristã nas vilazinhas ao lado. Nas suas viagens, a partir das estradas, ele também aborda as pessoas nas estradas para levar a mensagem de Jesus. Então, o Paulo, com estratégias tão bem definidas, a partir de um processo de desejo, porque é muito o campo de desejo do Paulo. Ele desejava que os atenienses fossem de outra forma. Como ele também desejou um dia que o povo de Israel fosse e tivesse outra mentalidade. Mas teve que ir aos gentios, porque não encontrou o piso adequado de semeadura dos seus ensinos junto a esse povo. Então, nós vamos tentar desenvolver isso a partir de quatro tópicos, de quatro passagens, quatro versículos dessa estrutura maior que representam essa passagem do apóstolo Paulo no planeta Terra nessa experiência específica. O primeiro momento do apóstolo Paulo, lá, junto aos atenienses, é na sua chegada, onde ele passa por um processo de indignação e ilusão, porque ele observa, e era algo que ele deveria também já saber, que a cidade de Atenas é vinculada aos múltiplos deuses. É óbvio, era uma cidade grega vinculada ao sistema politeísta. Havia templos para diversos deuses, sacrifícios a diversos deuses e culto a diversos deuses. Então, o primeiro erro de avaliação, para onde que eu vou? Para a nossa vida, nós também temos que pensar nisso também. Qual é o ambiente que eu estou entrando agora? Com qual pessoa que eu estou conversando? De que forma que eu tenho que me portar, então, dentro desse ambiente, junto a essa pessoa, junto a essa circunstância? Mas o Paulo se engana, né? Porque é um processo de autoilusão. Porque nas diversas conversas que ele teve, e mesmo nos seus estudos, ele devia saber como funcionava a cidade de Atenas. A cidade de Atenas, junto a Roma, era a mais importante de todo mundo. Então, ele analisa, sim, mas a partir dos seus desejos, do campo das suas emoções, acaba se dispondo a ir à cidade de Atenas, tentar fazer esse trabalho de evangelização. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Em algumas traduções, fala que o seu espírito estava indignado, né? de olhar aquele processo, aquele sistema dos múltiplos deuses. Esse é o primeiro movimento do Paulo, junto à cidade de Atenas. E aí, nessa primeira chegada à cidade de Atenas, vendo os inúmeros deuses, ele observa também uma tradição antiga. Uma tradição antiga que representa o Deus desconhecido. Essa história do Deus desconhecido aconteceu no século VI, antes da Era Comum, na cidade de Atenas, onde ocorre uma praga local. E nessa praga local, é chamado um filósofo, um sábio, chamado Epimenides, para que auxiliasse na derrogação e na destruição dessa praga. Como a praga é cessada de uma forma, até muitas vezes considerada por eles milagrosa, eles constroem vários altares ao Deus desconhecido. Ao Deus que não conhecemos e que auxiliou a tratar as pragas do povo de Atenas àquela época. Então, é toda uma tradição cultural, é toda uma estrutura construída em milênios que o Paulo ia se debater. Tendo como um ponto só de referência, um ponto até não tão valorizado, junto àquela sociedade, ao do Deus desconhecido. Que vai ser a base de argumentação, a base do discurso do Paulo. Ensinam as novas mentalidades antigas. É o segundo ponto. Paulo vai iludido, levar a mensagem do Cristo àquela população ateniense. E os atenienses, por estarem vinculados às diversas escolas filosóficas, se sentem interessados pelo ensino do Paulo, mas o interesse que eles têm pelas diversas escolas filosóficas que apareceram por lá. E naquela época era forte o estoicismo e o epicurismo. E filósofos estoicos e epicuristas ouviram o discurso de Paulo e acabam convidando ele para ir para o aerópago, que é uma ágora local onde as pessoas podiam discursar para que ele pudesse falar os seus ensinamentos e fazer o seu discurso. E tomando-o, levaram-no ao aerópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa e de que falas? Então, Paulo consegue despertar nesse primeiro movimento de vida a curiosidade. Mas só de curiosidade o ser não se transforma. Nós podemos observar no século XIX, com o fenômeno das mesas girantes, que só se despertaram aqueles que já tinham uma estrutura básica de olhar para o fenômeno das mesas girantes, da curiosidade, e pular, entender que todo aquele fenômeno curioso continha princípios filosóficos e princípios morais, princípios de reconstrução do ser internamente. Kardec e mais alguns perceberam isso e se transformaram. Então, as revelações vêm para os seres de forma plena e cabe nós desenvolvermos uma nova visão para entendermos o que a vida está nos dizendo. porque muitas vezes passando pela existência ou passando, né? Vivendo, sobrevivendo, sem olhar e sem observar o que a vida aponta para nós de novos ensinamentos. Então, ali é um encontro de uma fala nova, de um modelo de vida novo, do monoteísmo, da proposta evolucional consciente, onde os seres trocam e trabalham a partir do princípio de caridade, de moralidade, de humanidade, que é o discurso base do Paulo de amor e caridade, e seres antigos. Seres antigos ainda vinculados ao princípio de honra e tradição, do princípio do orgulho, de se acharem mais inteligentes que todas as outras culturas do planeta, de se acharem com condições mesmo de impor visões de vidas às outras criaturas. Porque nessa passagem do apóstolo Paulo por Atenas, eu acho que a grande dificuldade que ele tem é a mais desafiadora. Não é aceitarem ou não a mensagem de Jesus na cidade de Atenas, mas é a zombaria. Porque o que nos machuca, nos decepciona, nos frustra e nos transtorna internamente é aquele que zomba. Se a pessoa é indiferente, muitas vezes nós conseguimos levar de uma forma tranquila. Mas quando o ser zomba de nós, é um conflito, um ser que vem de encontro e nos agride moralmente. Então vamos lá, então. O terceiro movimento é a base, o conteúdo da mensagem que trata da inteligência suprema, esse Deus em que nós nos movemos e existimos. Segundo a fala do que o Paulo repete também, de um poeta antigo também daquela época. porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse pois que vós vos honreis não é conhecido, não é conhecendo é o que eu vos anuncio, porque nele vivemos e nos movemos e existimos como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também de sua geração. Então, o Paulo traz uma referência de poetas antigos a respeito desse Deus vivente, desse Deus que permeia o mundo, desse Deus desconhecido que estrutura o universo, o cosmos no dizer dos gregos, constrói um mundo de equilíbrio e harmonia e os seres humanos têm que se colocar dentro desse mundo harmônico. E aí, a mensagem do Paulo e o conteúdo do Paulo é bem estruturado em termos estratégicos com o que os gregos entendiam de harmonia, de cosmos, de equilíbrio universal. Mas, a mensagem que o Paulo recebe, a resposta que o Paulo recebe é de zombaria e frustração. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, eles escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim, Paulo saiu do meio deles. A mensagem do Paulo vai bem até o momento que ele começa a falar da ressurreição do Cristo. E aí, a nossa leitura da fala do Paulo há dois mil anos atrás, baseada e vinculada à terceira revelação com Allan Kardec e os bons espíritos, nos diz que o Paulo talvez estivesse mais incorreto que os atenienses. que a leitura ateniense da imortalidade da alma, dos seres que desencarnam, perdem seu corpo físico e vão ao mundo espiritual com corpo espiritual, é a nossa leitura nos dias de hoje. Enquanto o Paulo, muitas vezes, a partir da leitura de atos, porque a partir da leitura das diversas cartas comparadas com os atos dos apóstolos, em cada uma delas, o Paulo tem uma leitura sobre ressurreição diferente, é muito difícil entender esse conceito de ressurreição de acordo com o Paulo. Mas, na leitura de atos dos apóstolos, é a volta do ser a partir do corpo físico para o mundo espiritual, como as religiões tradicionais acreditam até hoje. E aí, a doutrina dos espíritos bate muito forte contra isso no século XIX. E não cabe a nós mesmo entrar nesse campo de equívoco que o Paulo cometeu, se foi mesmo a fala do Paulo, a gente não sabe, porque o livro de atos foi escrito muitos anos depois da passagem do Paulo no planeta Terra. Alguns dizem pela tradição de Lucas, nós não sabemos se foi o próprio Lucas pessoalmente, mas uma tradição vinculada ao apóstolo Lucas, a esse grande discípulo e apóstolo do mestre Jesus, que também teve seu processo missionário no planeta Terra. Então, nós temos que ler de acordo com a doutrina dos espíritos de uma forma bem racional, analítica, serena e equilibrada, construindo essas estruturas novas de entendimento, desarmando os nossos dogmatismos do nosso passado espiritual. Vamos lá, então. Indignação e ilusão. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de malgrado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. É uma fala de Jesus aos discípulos no Evangelho de Mateus no capítulo 13 quando os discípulos perguntam para Jesus Por que que tu falas para nós de forma direta e para a multidão em forma de parábolas? E aí Jesus explica e fala o que está dizendo no livro dos Espíritos a partir da pergunta de número 100. Classificação dos Espíritos. Vocês já têm condição de ouvir o meu ensino. O meu ensino imortalista, o meu ensino que propõe uma proposta e uma visão de uma lei de amor vinculada a esse grande criador em que vocês devem melhorar cada vez mais aprendendo até a amar os inimigos, aprendendo a perdoar, aprendendo a compreender. Eles não. Eles ainda são estimulados pelos movimentos de mundo. Se a bondade espraia nas suas mentes, eles vão para o campo da bondade. Mas se a maldade também os conquistam, eles vão para o campo da maldade e da maledicência, das dificuldades maiores vinculadas ao campo material da existência. E aí nós temos que entender que muitos de nós, no nosso caminho de renovação e de progresso, passamos por esses momentos difíceis de definição em que seja o que é o bem e o mal. E o Paulo passa por isso. Ele, na sua avaliação, ele se indigna. Mas por que que ele se indigna? Ele não... Ele... Primeiro, a leitura dele foi equivocada da vida. Ele não pode esperar que... de um abacateiro de laranja. Da cidade de Atenas, ele tinha que esperar isso, um pedantismo intelectual, uma proposta mesmo seca, fria, indiferente de seres que se abrem para a diversidade dos conceitos, mas não se abrem à unidade do coração. Então, o erro de avaliação é do Paulo. Ele é o ser mais desenvolvido espiritualmente ali e ele é responsável por todos os outros. É algo que a gente tem que aprender também no nosso desenvolvimento espiritual. O ser mais desenvolvido, seja numa casa, seja no ambiente de trabalho, seja em comunidade, é o responsável por todos os outros. E se é ofendido, tem que saber fazer de alguma forma que consiga incluir a pessoa que ofendeu em novas propostas de visualização da lei do amor. E muitas vezes nós acreditamos que somos só discípulos. Não. Também somos mestres em pequenas escalas, eu sou mestre junto ao meu filho, a minha filha, eu sou mestre junto a um sobrinho ou a sobrinha. Muitas vezes eu sou mestre cuidando dos meus pais já idosos. E a nossa perspectiva é essa. Mestres e discípulos nessa grande corrente evolutiva onde todos os seres se trabalham no princípio da fraternidade. Então, ele, primeiro, ele se iludiu, avaliou mal. Chegando à cidade de Atenas, se indignou. E aí, o Paulo do passado vem à tona. Aquele que quer impor visões de vida para os outros. Nós não devemos impor visões novas de vida para as outras criaturas. Elas acordam no momento certo. Agora, a grande nossa dificuldade é não entender que o reino de Deus já está na Terra. Nós não temos a olhos de ver. A natureza que se coloca de forma plena no canto dos pássaros, no nascer do sol, na lua cheia que encanta as criaturas, já é essa a plenitude do reino de Deus a partir da criação. Nós que não temos um olhar digno, um olhar honesto, um olhar de admiração diante desses grandes eventos miraculosos da vida, e a nossa tendência agora, a nossa perspectiva é transformar o nosso olhar para olhar a beleza no mundo. Não é para descobrir a maldade. Maldade, nós já estamos cheios disso. E muitas vezes somos PHD em maldade. Olhamos o noticiário televisivo e já criticamos todo mundo, porque nós estamos muito acostumados com a maldade, porque a maldade está dentro de nós. Mas a nossa lente tem que se transformar para a lente de Jesus. Ver que o reino já está aqui mesmo. Porque para a divindade, ele criou matéria e espírito. Para ele, a matéria é um campo de treinamento, de transformação. de impermanência, onde o ser espiritual passa por ela para se mudar. E aí nós temos que treinar esse olhar mais cristianizado, vinculado e sintonizado com as frentes mais altas, de olhar para o mundo como um grande laboratório, um grande educandário, para que possamos aprender o amor. E não cair na proposta do Paulo também. Eu vou enfatizar no dia de hoje, mas os equívocos do Paulo, para a gente, principalmente, tirar do pedestal essas criaturas. Entender que eles são grandes lutadores. Como nós. Tentar criar uma sintonia, afinidade com eles pelas nossas lutas internas, por nossas batalhas existenciais. Eles também batalhavam e erravam. Mas eles ficavam deprimidos depois da queda? Não. Eles levantavam e continuavam a caminhar. O nosso grande equívoco é que nós paramos por processo de culpa. Muitas vezes estacamos no meio do caminho por medo de avançar mais à frente em novas laçadas evolutivas. O Paulo, então, analisou incorretamente, sim. Nós analisamos incorretamente, mas quando nós erramos, nós ficamos, nos lamentamos por muito tempo. Ele não. Nós vamos ver, depois da experiência de Atenas, já foi para Corinto de novo, encontrar com velhos amores. E aí ele começa, a partir de uma perspectiva de auxílio da espiritualidade maior, a escrever suas cartas numa nova fase de trabalho, precisou da desilusão do erro de Atenas para que ele pudesse ampliar e abrir a sua mente para escrever as cartas de Paulo. Então, vamos lá. Desejos, então. Por que os desejos nos enganam? Por que o desejo do Paulo de levar o Evangelho do Cristo, o amor do Cristo a todas as criaturas, fez com que ele cometesse esse erro de avaliação, fez com que ele avançasse no limite das pessoas, invadisse as pessoas? Porque no nosso trabalho nós não podemos invadir as pessoas. O ser que dá exemplo no mundo é o ser que conhece seus limites e conhece o limite dos relacionamentos. Por isso, a não postura do proselitismo dentro de casa espírita, mas sim exemplificar a partir das atitudes, para que a pessoa se sinta tocada, mas sim, se numa conversa vier à tona o tema da imortalidade da alma, esclarecer que é espírita, esclarecer o que acha sobre o assunto. E aí a pessoa vê o requinte, a gentileza, a harmonia, o equilíbrio que a pessoa está se colocando e está colocando dentro do relacionamento. Não é impondo para a pessoa uma visão. Você tem que fazer isso. Você tem que ser assim. Não. A pessoa acorda no dia que ela quiser. É dela. Não é meu. Eu tenho como responsabilidade comigo mesmo. O outro não. O outro caminha e desenvolve e acorda na hora que ele quiser. É dele. Eu posso auxiliar no estímulo, na indução para que acorde. A partir do ensinamento, a partir de uma proposta de trabalho em conjunto. É isso. Então os desejos ofuscaram a visão de novo do pau. O desejo é um corcel desenfreado que produz danos e termina por ferir-se na sua correria insana. Toda vez que o desejo desorbita, gera sofrimento em razão de tornar-se uma emoção perturbadora forte que desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio. mesmo a realização edificante, o desejo tem de ser conduzido com equilíbrio a fim de não impor necessidades que não correspondem à realidade. O Paulo não avaliou bem a realidade porque estava ofuscado e cego por desejo de levar o evangelho do Cristo. Uma cegueira a partir de um princípio positivo de uma boa intenção. Mas a boa intenção só no dizer do ditado popular não é o fundamento de tudo. A necessidade de raciocínio crítico, análise crítica do que está acontecendo, conhecer o que está acontecendo. Então, os desejos cegaram o Paulo. Os desejos fizeram com que o Paulo se colocasse de uma forma muitas vezes equivocada dentro dessa cidade de Atenas. Vamos lá, então. Outra coisa. A ilusão. quantos de nós cultivamos ilusão no plano material? Quantos de nós ainda nos baseamos nas estruturas materiais da existência para explicar a nossa própria vida? E a nossa saída do plano espiritual para a reencarnação tem como base principal em termos de programação espiritual que venhamos ao planeta Terra para sanarmos as nossas necessidades espirituais, não necessidades materiais. Não é eu ter o melhor emprego não é eu ter o melhor salário não é eu ter o melhor carro a melhor casa o melhor relacionamento possível sim em termos de afetividade mas não de status social. Mas nós cultivamos o status social no planeta Terra e muitas vezes no apego e na ilusão sofremos pela perda ou falta de bens materiais. E o treinamento da espiritualidade amiga conosco é que sejamos livres libertos seres autônomos espiritualmente que se colocam dentro da vida tendo novas possibilidades de exercício do livre-arbítrio cada vez mais entendendo o que seja bem e o que seja mal. Mas não. Nós preferimos a ilusão. Preferimos nos iludir que somos de uma determinada profissão. Eu sou médico eu sou advogado eu sou engenheiro e aí começo a avaliar a vida só pelo prisma da minha profissão e acredito que só a minha profissão é importante e acredito que a minha profissão tem que ter os melhores proventos financeiros porque nós somos os mais importantes dentro de um aspecto social. Isso é ilusão. Há bons profissionais de uma área e péssimos profissionais de uma área em todas as áreas e quantos de nós ainda compramos brigas classistas. Nos vinculamos a pequenos grupos a pequenas etnias e defendemos esses pequenos grupos de forma intensa combatendo a outros irmãos em humanidade que estão tentando se desenvolver da forma que eles podem. Quantos de nós vestimos a camisa do centro espírita acreditando que o nosso centro espírita faz um trabalho melhor que o do outro? E isso é meramente uma perspectiva de identidade em que nos colocamos numa condição muito baseada ao plano materialista da vida e acabamos entrando em conflito com as diversas criaturas que andam conosco aqui no mundo do planeta terrestre. Então, ilusões. Quem se afasta da ilusão aproxima-se da verdade. Se eu cada vez mais me desiludo e aí a gente tem que entender a desilusão como uma benesse como a providência divina nos encontrando nos mostrando a verdade muitas vezes estamos em um relacionamento que não é bom para nós. amizades namoro casamento e a vida nos coloca de uma certa forma da visão da verdade falando para que nós nos desiludamos de quem a pessoa é das circunstâncias idealizadas dos pensamentos mágicos que cativamos dentro de nós e a desilusão vem até nós como a presença de Deus nos mostrando um verdadeiro caminho o caminho da verdade um caminho que tem a ver com a realidade da vida quantos de nós fugimos desse processo de encontro com a verdade para encontrarmos com a ilusão porque a ilusão muitas vezes machuca menos faz nos acreditar que somos pessoas que não somos verdadeiramente e aí muitas vezes a pessoa cria relacionamentos de fantasia por 20 30 40 50 anos onde um casal que vive junto um não conhece o outro em bases reais é a história por exemplo do livro Sexo e Destino no livro Sexo e Destino há o casal Nemézio Nemézio Torres é o Nemézio e a sua mulher Beatriz que desencarna mas a sua mulher Beatriz passando por um processo de renovação no plano espiritual vai observar o que era a casa dela no plano físico e enlouquece porque entende que seu marido nunca amou sempre atraiu com diversas mulheres então era um relacionamento criado em base de fantasia de falta de realidade e como é bom nos desiludirmos mesmo que percamos esse centro por determinado momento por um período de tempo mas depois vai surgir uma nova reconstrução de verdade novas bases não mais iludidos mas seguindo as trilhas que os bons espíritos imaginaram e nos auxiliaram para que nós criemos em conjunto nesse processo de renovação quem se afasta da ilusão aproxima-se da verdade adquirindo a companhia da humildade e do amor que só o ser humilde gosta de ver a verdade só o ser amoroso vê a verdade o ser iludido não o ser iludido constrói a imagem fictícia de si mesmo se entende a partir de padrões e valores falsos ao mesmo tempo relaciona com pessoas também não entendendo quem é o outro criando todo um mundo de fantasia e de ilusão é o filme Matrix que fala sobre isso é a alegoria da caverna que também fala sobre isso de seres dentro da caverna observando as sombras projetadas e acreditando que a sombra projetada é a realidade não vendo que tem um grande sol lá fora e a chamada da doutrina dos espíritos é que possamos sair da caverna e ver o grande sol lá fora sem ofuscamento ver a realidade sem sofrimento vedores e sofrimentos da vida mas participando deles de forma tranquila serena equilibrada e ofertando a vida o que tem de melhor a dar então humildade e amor saber quem eu sou e ofertar amor ao próximo é importante os dois anjos invisíveis que abrem as portas do céu que só o ser que se conhece só o ser que vê a realidade entra sim nos planos superiores da existência porque seres iludidos acabam lá naquela lição lá do livro dos mensageiros naquela capítulo que fala dos mortos mortos vivos acreditaram nas religiões tradicionais e acreditaram que muitas vezes que não teria vida após morte e aí cultivaram que das religiões tradicionais que após a desencarnação dormiriam esperando Cristo voltar para o juízo final e aí chega no plano espiritual o que acontece? eles dormem que é o que eles acreditam é o que eles se iludiram durante toda uma vida falando mentalmente quando eu morrer eu vou lá para o céu e no céu eu vou dormir certo tempo para que eu possa ser julgado no juízo final e fica lá diversas pessoas dormindo no plano espiritual nosso trabalho junto à doutrina espírita é que pelo menos cheguemos ao plano espiritual acordados de olhos abertos nos dispondo a trabalhar em qualquer coisa que seja e aí nós estamos nos desiludindo e desilusão então é aspecto positivo não negativo vamos lá então indignação que o Paulo passou indignação por uma falsa avaliação de vida nós também temos uma indignação positiva no caso do Paulo não era positiva ele avaliou as pessoas erradas ele estava lidando com as pessoas esperando uma coisa que elas não eram mas no caso de Jesus nos vendilhões do templo ele estava correto de estar indignado porque ali era o templo de Deus era ali era uma casa vinculada aos valores da espiritualidade não podia ter escambo ali dentro mercantilismo tinha que ter valores espiritualizados e aí a indignação é positiva como no falar de Emmanuel Cristo nunca examinou o campo de seu apostolado cruzando os braços com ternura doentia numerosos crentes preferem a filosofia acomodatícia do Deus faz tudo ouvidando o que devemos fazer o que esteja ao nosso alcance ser cristão não é dilatar a intolerância com o mal a começar em nós mesmos a indignação contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do evangelho Jesus indignou-se com a hipocrisia de sua época contra a insegurança dos companheiros contra os mercadores do templo então a proposta de Jesus junto aos mercadores do templo é isso aqui foi feito por uma coisa esse templo tem um objetivo específico o que vocês estão entrando aqui estragando esse ambiente e aí não tem como no dizer do Emmanuel a tolerância a ternura doentia porque muitas vezes ah não está tranquilo porque ele está oferecendo alguma coisa às criaturas não não é adequado muitas vezes não é adequado por exemplo nós chegarmos dentro de uma casa espírita e construímos seminários ou simpósios que exigem que as pessoas paguem além dos custos do evento porque muitas vezes tem custo do evento mesmo a pessoa tem que construir um evento um seminário para que as pessoas falem em um ambiente maior e tem custo mesmo e as pessoas contribuem para isso mas não é adequado não é honesto não é sincero não é fiel aos valores construídos pela terceira revelação de tratar agora as coisas espirituais de forma espiritual e o expositor que se baseia nesse tipo de postura está sim num caminho bem complicado na sua existência é a questão de nós fazermos essa leitura de não mais termos essa tolerância essa ternura doentia de achar que ele está certo porque auxilia muitos auxilia muitos mas a média a longo prazo prejudica a mensagem da codificação de abertura de mentes no processo de libertação espiritual o processo de libertação espiritual a terceira revelação é dada aos seres humanos no planeta terra para que eles expandam o seu padrão consciencial não porque eles se tornam se tornem apegados escravizados a expositores ou médiums que sejam quais sejam qualquer um deles é um processo de libertação do ser de desenvolvimento do livre-arbítrio desenvolvimento do livre-pensamento da livre-consciência e nos dias de hoje muitas vezes há essas frentes mais difíceis de cobrança de criação de cursos e seminários que tem uma cobrança específica no mínimo você exclui pessoas que muitas vezes tem vontade de fazer esse curso que não tem condição de pagá-la então tem que ter um olhar mais caridoso mais honesto com esses valores espirituais que a vida nos propõe e nos dão Jesus nesse sentido foi bem ríspido bem austero bem enérgico porque a energia bem empregada gera resultados positivos também nós temos muitas vezes dificuldade de nos colocarmos impormos limites nas nossas relacionamentos o limite é dado para aquele que sabe amar o ser que se coloca no campo de amor e aprende a amar ele consegue construir limites ele consegue impor limites nas criaturas é um trabalho que a gente tem que fazer tem que aprender a fazer junto de nós novos ensinos velhos homens outra perspectiva desses ensinos do Paulo no discurso de Paulo em Atenas chegar à cidade de Atenas velhas mentalidades velhos pensamentos pessoas já vinculadas a uma tradição de uma intelectualidade doentia de uma intelectualidade muitas vezes indiferente e fria é uma mensagem nova muitas vezes a mensagem nova quando chega nas nossas vidas nós rechaçamos no primeiro momento talvez ela seja muito revolucionária e nos fira demais nos nossos interesses pessoais mas a nossa perspectiva é de abertura os espíritos amigos os espíritos superiores esperam que nós abramos a nossa mente e o nosso coração para as novas propostas evolucionais só o ser que se abre consegue evoluir porque o ser que acha e acredita que já construiu tudo que já entende tudo que já está trabalhado esse fica parado na existência mas vós não aprendestes assim aprendestes assim a Cristo se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade palavras de Paulo da necessidade do ser de se santificar internamente de se transformar de fazer sua reforma íntima a proposta e o planejamento da doutrina dos espíritos quando eu entro numa casa espírita é eu me renovar interiormente se eu fizer isso durante essa existência se eu conseguir trabalhar alguns pontos que estavam cristalizados a espiritualidade amiga vai ficar já muito feliz conosco e aí nós temos que tentar entender quais são essas nossas mazelas interiores o que esse meu homem velho grita no mundo e o que eu tenho que desarmar dele para construir virtudes novas no campo do destino quando eu xingo no trânsito quando eu tenho um arrobo de cólera em família quando eu fico com ciúmes de outra pessoa quando eu ainda sou muito vaidoso e acredito que as coisas tem que ser só para mim quando o meu orgulho fica adoecido e acredito que só o meu pensamento que presta e o resto ninguém tem um pensamento diferente quando eu olho para o mundo e vejo para o mundo está tudo errado está tudo horroroso não pode confiar em ninguém isso quer dizer que é o velho homem o velho homem intolerante orgulhoso egoísta arrogante gritando dentro de mim pedindo transformação clamando por transformação e cabe a nós entrarmos nesse processo de transformação com o auxílio de outras criaturas que já se desenvolveram nesses campos que ainda nós ainda somos crianças crianças espirituais no dizer de Paulo nas suas epístolas crianças espirituais se alimentam de leite enquanto os seres mais maduros de alimentos mais sólidos que dão uma sustentação maior de água viva no dizer de Jesus para a mulher samaritana desse maná do céu que é a alimentação espiritual ofertada a nós a cada palestra espírita a cada trabalho voluntário a cada cesta distribuída que tem que nos alimentar e nos transformar avaliações então nós estamos já habilitados a avaliar a vida avaliar as pessoas avaliar as circunstâncias avaliar os contextos em que eu participo como eu falei para vocês o Paulo não soube avaliar bem seus desejos suas dificuldades internas ainda prenderam ele num sistema de entendimento do mundo que não valia para os atenienses e nós ainda relacionamos com as pessoas pensando que elas são outras coisas ainda olhamos para o outro esperando que eles deem algo para nós que eles não têm condição eu espero carinho e afeto muitas vezes de uma pessoa indiferente ou de uma pessoa desequilibrada ela nunca vai me dar carinho e afeto eu que tenho que amar ela é eu que tenho que oferta carinho e afeto para ela mas eu não posso esperar que tenha retorno as mães com os filhos muitas vezes acontece isso eu dou carinho e afeto para o filho mas eu não espero retorno porque muitas vezes o filho na sua juventude está mais preocupado com os aspectos da vida com seus prazeres e gozos corporais e aí eu tenho que ofertar amar bastante para seres amados como diz o espírito de Sanson no evangelho segundo o espiritismo e aí a necessidade nossa de avaliar como está acontecendo os nossos relacionamentos com que pessoa que eu estou lidando ela tem características x, x, x tem virtudes x, x, x vícios y, y e aí eu entro no relacionamento de forma analítica crítica racional não só as emoções tem que reger o nosso plano interno tem que ter chegar o plano da crítica da análise para conciliar no dizer lá do Emmanuel o ser que evolui tem que ter sabedoria e amor sabedoria é a intelectualidade colocada na prática da vida e o amor é isso que nós muitas vezes nem entendemos mas já entendemos que é um processo que começa com a compaixão com a piedade com afeto com carinho então nós temos que ter essas duas asas se eu tenho essas duas asas e construo essas duas asas de forma interna cada vez mais as minhas avaliações vão ser melhores mais honestas muitas vezes eu vou ver dificuldade do outro mas eu emocionalmente não vou ficar afetado por isso eu vou até acolher ele na sua dificuldade e vou tentar auxiliar o homem tem meio de distinguir por si mesmo o que é bem ou do que é mal sim quando crê em Deus crê em Deus vinculação e afinidade com esse plano divino com as leis universais e o quer saber o homem de sabedoria o homem que quer conhecer as leis da vida o curioso o buscador que entra na casa espírita para conhecer uai o que é que fala aqui dentro quais são os princípios fundamentais a reencarnação o que é a reencarnação o que é essa comunicabilidade com os espíritos que plano espiritual é esse como é que os espíritos me influenciam dentro da minha casa e aí o ser que quer conhecer começa a entender melhor como é que ele se porta na vida e distinguir o que é que seja bem o que seja mal na vida dele e as melhores escolhas possíveis pelo seu determinado piso espiritual Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro deu a inteligência para começar o processo de distinção de compreensão então necessidade de avaliação necessidade de distinção das circunstâncias pessoas por quais eu passo durante a vida adequação também depois que eu começar a avaliar muitas vezes eu vou me sentir incomodado muitas vezes eu vou me sentir tocado emocionalmente mas aí eu tenho necessidade de aceitação da situação e da pessoa e adequação adequação tem a ver com o meu relacionamento com a pessoa como eu falei nessa grande linha de fraternidade solidariedade entre os seres muitas vezes eu sou discípulo muitas vezes eu sou mestre sendo mestre que era o caso de Paulo ali naquele contexto atendense eu tenho que adequar minha mensagem eu tenho que as pessoas que trabalham com evangelização infantil elas sabem bem disso eu tenho que estudar o conteúdo da evangelização infantil e criar um processo de mediação de adequação da minha linguagem das imagens criadas para que a criança entenda e aí Deus é o paizinho muitas vezes o processo evolutivo é a semente que cai na terra e sai brotando e crescendo nas suas fases de crescimento até se tornar uma planta viçosa adequar a linguagem quando eu sei as circunstâncias onde eu estou quando eu sei os fatos por quais eu estou passando eu também me conheço eu adequo a minha mensagem para aquele que está me ouvindo porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos porque tem diversos pisos espirituais é necessário que cada coisa venha a seu tempo a verdade é como a luz e é preciso habituar-se a ela pouco a pouco se não ofusca os atenienses não tinham nenhuma condição de ouvir a mensagem do Paulo nenhuma o Paulo a partir de um processo de desejo e autoalienação autoilusão acreditou que eles tinham condição quantos de nós nos autoalienamos e nos autoiludimos pensando que o outro vai entender o que a gente está falando a gente fala de reencarnação para ele não ter piso para entender o que seja reencarnação nós falamos de sobrevivência dos espíritos que estão no nosso entorno com uma nuvem de testemunhas eles falam que você está doido porque não é o piso deles eles não entendem isso ainda e é e é tranquilo isso eles têm todo o direito de não entender isso eles têm todo o direito de ser quem eles são então nós estamos vendo que grande parte dessa passagem do discurso de Paulo e Atenas é nos colocarmos diante das pessoas não de forma invasiva não de forma arrogante mas criar um relacionamento em base a afeto de encontro porque o ser que está querendo ditar normas para os outros não quer encontrar ninguém ele quer criar no outro um outro eu porque ele se acredita tão importante em uma outra divindade que ele quer criar no outro um outro eu e muitas vezes nem ele aguenta a vida dele então quebrarmos essas perspectivas internas de transformar o outro nós não vamos transformar ninguém estratégias utilizadas também já tenho a questão da fala me coloco com o outro de uma forma que o outro possa me entender mas também eu tenho que criar estratégias também não só a fala que se coloca no mesmo nível do outro e trabalha os dois num relacionamento e num convívio tranquilo mas estratégias para acessar essa pessoa pode ser que ela não saiba agora mas eu posso criar estratégias para auxiliar ela no seu desenvolvimento eu posso tentar auxiliar ela semeando no campo da vida dela uma semente de amor e de bondade que gere algum dia no tempo dela também mas gere algum dia então nós estamos vendo que é uma questão de equilíbrio nem deixar de falar e nem falar demais se impondo é se colocar numa forma que exemplifique a partir dos seus atos e que fale para a pessoa dos princípios muitas vezes doutrinários que às vezes dá muito conflito isso dentro de casa que é o exemplo que eu estou utilizando fale desses princípios e leis universais de uma forma sem ser impositiva de uma forma amorosa fraterna auxiliando as criaturas estratégias e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras saindo daquela casucidade sacudir o povo dos vossos pés oferta oferta a vida o que tem de melhor se a vida não entendeu se as pessoas não te entenderam se te machucaram parte para outra outras propostas evolucionais outras pessoas outras circunstâncias é o é a mensagem da vida para todos nós e a transição esses processos de transição porque essas criaturas e nós passamos por processos nós estamos nos desenvolvendo não é um momento x que dá um momento y amanhã totalmente diferente do que somos hoje não é como a planta que está ali representada eu vou crescendo a partir de etapas etapas específicas cada um no seu determinado tempo transição e processo a vida é um grande processo evolucional a vida é um grande processo de enxergar de outra forma é um grande processo de ou escutar de outra forma de se colocar de outra forma de uma forma bem vinculada com esse modelo que se chama Jesus em que os seus valores de amor de compreensão e bondade são esses grandes referenciais universais que ele trouxe para nós em termos de ensinamento há dois mil anos atrás o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas operar a adesão verbal a ideologias edificantes outra coisa porém é realizar a obra da elevação de si mesmo valendo-se de autodisciplina da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício o ser para se transformar num grande processo evolucional é tem que entrar nesse processo de renúncia a si mesmo um processo de autodisciplina de autotransformação a cada dia como eu falei apesar do equívoco de Paulo na cidade de Atenas a sua desilusão gerou forças novas e novos trabalhos quando nós caímos na vida nos desiludimos a nossa perspectiva não mais deve ser de culpa e parar na estrada mas continuar seguindo o caminho trabalhando sempre continuando o processo de crescimento os erros acontecem no mundo os erros são normais as nossas dificuldades é parar diante dos erros ou se equivocar diversas vezes na mesma coisa mas o erro traz uma mensagem de aprendizagem o erro está incluído nessa aprendizagem que nós estamos aqui no planeta Terra vamos lá então o pilar fundamental do ensino do Paulo era Deus que é Deus para a gente relembrar Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas do livro dos espíritos e aí nós vemos que o conteúdo da mensagem do Paulo era a mensagem de amor mas quem disse que quem está ouvindo quer ouvir a mensagem de amor às vezes a mensagem da piedade que é menos que o amor da gentileza do bom dia boa tarde por favor seja o piso adequado para ela agora o amor ampliado do Deus desconhecido ainda não assimilo mas os múltiplos deuses ainda o Deus do dinheiro o Deus das relações sociais do status social ainda eu cultivo isso mas eu posso criar um deusinho para outra pessoa lá ao lado um deusinho que seja dessa fraternidade dessa solidariedade de vez em quando no processo de caridade para ele aos pouquinhos se desenvolvendo integração universal que era a proposta ampliada do Paulo o amor é a lei própria da vida e sob seu domínio sagrado todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal no caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e sociedade do livro consolador do espírito humano o amor é esse nosso orientador o amor é aquele objetivo que nós vamos construindo a cada passo da nossa jornada cada vez mais entendendo o que é que seja o amor a nossa perspectiva muitas vezes é primeiro um amor em família depois um amor em termos comunitários depois um amor a pátria no amor ao mundo no amor e numa construção de uma família universal ampliação dessa concepção de amor até o grande desafio existencial nós que é entender e saber amar os inimigos então essa era a proposta muito elevada do Paulo para os atenienses que não tinham condição ainda de assimilar lei de unidade que é também esse princípio unificador eu e o Cristo somos um era essa a mensagem que ele trazia para os atenienses pensando que eles podiam assimilar isso não entendia que tinha toda uma batalha tinha diversas tribulações e provas que acabaram burilando o Paulo num diamante o carvão bruto de perseguidor de cristãos foi transformado num grande diamante um diamante que mostrava seu brilho para as criaturas a partir desse brilhamento e não soube avaliar naquele momento que essas criaturas não tinham condição de ouvi-lo ainda todavia o princípio soberano da unidade absorve todas as avaliações crendo nós que sem perdermos a consciência individual no transcurso dos milênios chegaremos a reunir-nos no grande princípio da unidade que é a perfeição aperfeiçoamento crescimento chegar a um plano de unidade de sintonia com a divindade onde seremos espíritos puros com as nossas particularidades mas auxiliando a grande construção da obra universal do grande universo zombaria e frustração a grande dificuldade dessa situação dessa chegada do Paulo em Atenas e do discurso do Paulo em Atenas é a zombaria e quantos de nós em casa ou nos diversos contextos dos quais participamos somos muitas vezes debochados zombados pelas outras criaturas e entramos em um estado de desânimo depressão tristeza e frustração como nós devemos criar fortaleza interna que é uma virtude da alma fortaleza para receber as tribulações da vida de gozações de desprezos de forma serena entendendo que o outro ser se encontra no piso adequado e eu também me encontro no meu piso adequado dos homens porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas os homens e a lei do mundo e da multidão é essa de ataque porque o ser que traz uma mensagem de espiritualização se contrapõe ao mundo material se contrapõe a esses ganhos esses prazeres do mundo da matéria e quando você se contrapõe a isso você é inimigo disso não pode servir a Deus nem a mamão ao mesmo tempo se eu sirvo a Deus mamão já não faz parte da minha linha de compreensão da existência e aí aqueles que são fiéis de mamão da materialidade dos valores terrestres e são escravizados a esses valores te atacam é normal que seja assim aliás no cristianismo primitivo as pessoas se burilaram a partir dessa perspectiva de ataques que renunciavam ao seu próprio ego ao seu próprio sentido de personalidade muito forte quebravam o orgulho e o egoísmo e se colocavam em nova perspectiva de amor decepções então que o ser passa pela vida tendo um homem que progredir os males aos quais se acha exposto são um estimulante por exercício de sua inteligência de todas as suas faculdades físicas e morais incitando-o a procurar os meios de evitá-los se nada tivesse a temer nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor seu espírito se enfraqueceria na inatividade nada inventaria nem descobriria a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente na senda do progresso a dor é esse impulsionador para que o ser se desenvolva impulsionou o Paulo no discurso de Atenas os atenienses zombaram dele foi o único local onde o Paulo foi e não forvumou nenhuma comunidade cristã zombaram da postura dele zombaram da fala dele do Cristo ressuscitado o Paulo aprendeu com isso e cresceu com isso é a lição que o Paulo traz para nós nessa passagem vamos trabalhar do sofrimento moral mas toda dor física é um fenômeno enquanto a dor moral é essência daí a razão porque a primeira vem e passa ainda se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção só esses sofrimentos morais essa construção muitas vezes da multidão que me ataca me açoita permitem com que eu entre no estado de reflexão íntima e me coloque de forma mais espiritual na vida por isso que Jesus quando fala do Pai Nosso fala de no Pai Nosso de retornar a minha casa interior voltar para minha casa íntima e me encontrar comigo mesmo antes da prece para que eu crie as linhas de sintonia e afinidade com os espíritos superiores e possa caminhar me desenvolvendo de uma forma plena nesse mundo terrestre que muitas vezes é agressivo e muitas vezes quer nos destruir então essa mensagem do discurso de Paulo e Atena nos traz diversas perspectivas novas para que possamos nos autodesenvolver nos autotransformar que possamos ver essa experiência frustrante do apóstolo Paulo como um processo de aprendizagem e que no nosso também processo de aprendizagem no planeta Terra vai vir muitas decepções e frustrações mas nós afinizados com as leis superiores afinizados com os bons espíritos temos sim uma perspectiva cada vez maior de abrir os nossos horizontes para ver na Terra e no plano espiritual um mundo melhor vendo na Terra e no mundo espiritual um mundo melhor que nós nos coloquemos diante da vida como construtores do amor junto e dentro de nós e também junto aos nossos semelhantes no nosso campo social que a vida possa nos proporcionar esses ensinamentos e que possamos guardar sempre paz, alegria e fé junto aos nossos corações é minha mensagem de hoje obrigado para todos que possamos nos encontrar em outras oportunidades e aí e aí Legenda Adriana Zanotto